Rivadavia Serafim da Silva, um jovem nordestino que chega a São Paulo em busca de uma vida melhor. A frente do meu companheiro, minha vida virou um inferno. Os caras começavam a caçar o 24 horas por 24 horas pra matar. Nos anos 80, em São Paulo, rolava um fenômeno que chamava a atenção de todo mundo, que foi o surgimento de diversos justiceiros. A gente mesmo já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre os mais diversos justiceiros. Geralmente eles ficavam espalhados pelas periferias, eles diziam caçar bandidos normalmente depois de terem sido vítimas dos mesmos. E com isso eles recebiam um apoio da população de comerciantes, vítimas desses marginais, que foi o caso do Pé de Pato, do Chico Pé de Pato, que a gente já fez um vídeo aqui falando sobre ele, e de outros também. E hoje vocês vão conhecer a história de outro justiceiro, que esse sim, tocou o terror na bandidagem na Zona Norte, depois de ter sido vítima e passar por coisas terríveis nas mãos desses vagabundos. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Riva, o músico justiceiro. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O Rivadavia Serafim da Silva, mais conhecido como Rivinha, diferentemente do Chico Pé de Pato e do Cabo Bruno, não é dos justiceiros que você encontra muitas informações antes dele entrar nessa vida de Frank Castle, da vida real. Tanto que o que se sabe é que o nosso protagonista nasceu em algum lugar do nordeste do país. Alguns dizem que ele é natural do Ceará, mas as informações não são muito precisas sobre essa parte da vida de Riva. Outra coisa é que a data de nascimento correta dele também é um grande mistério. Muito provavelmente ele nasceu na década de 60, mas não existe uma fonte confiável sobre isso. Então se a gente falar alguma bobeira aqui, já fica as minhas desculpas. O Riva é mais um caso de alguém do nordeste, como muitos, que vieram para o estado mais rico do país, para São Paulo, para tentar mudar de vida. E aí, com seus 20 e poucos anos de idade, ele veio então para São Paulo em busca de uma vida melhor. Quando ele chegou em São Paulo, no início dos anos 80, ele foi morar com a sua primeira esposa e a sua mãe, na favela de Marconi, localizado na Vila Maria. Fica na região norte de São Paulo. E a favela era bem conhecida pela grande violência, onde os bandidos, os criminosos, comandavam tudo. E o Riva, infelizmente, não conseguiu escapar da maldade desses marginais. Riva e os bandidos. Bom, na favela Marconi, quem mandava eram os criminosos. Então, eles tinham algumas regras na região, como, por exemplo, o pedágio, que é quando o morador da própria favela tem que pagar uma certa quantia em dinheiro para os traficantes, senão ele ou até algum parente pode sofrer consequências gravíssimas. Outra regra imposta por eles era o toque de recolher. Ou seja, num determinado horário do dia ou da noite, você não poderia sair mais na rua. Também tinha a famosa lei do silêncio. A lei do silêncio é claríssima, né? A lei do silêncio vale até nos dias de hoje no mundo da criminalidade, né? Que é quando, se você denunciar ou caguetar algum criminoso, algum traficante, você vai morrer, ponto final. A doida é doida aqui, a quebradinha aqui, né? Enfim, a bandidagem mandava em tudo. E é claro que o Riva não concordava com nada disso. Bom, ainda mais porque como ele era trabalhador, acordava cedo, ralava todos os dias, né? E no final, ter que pagar esse tal pedágio para esses vagabundos, aí é complicado, né? Já não basta o Estado que enfia goela abaixo impostos e mais impostos na população para pagar. Ainda tem isso aí. Bom, ao contrário dos demais moradores, o Riva sempre se negou a pagar. E com isso, sempre rolava aquele atrito, aquelas discussões, aquelas ameaças pelo lado dos traficantes. Então, é claro que o Riva começou a ficar marcado pelos traficantes. Infelizmente, ele acabou sofrendo com isso. Numa certa noite, enquanto ele dormia em sua casa, alguns marginais invadiram para tocar o terror nele e na sua família. Os vagabundos queriam cobrar o tal do pedágio que o Rivinha sempre se negou a pagar. E, inocentemente, ele, quando viu a invasão, chegou a pensar que eles só iriam roubar alguma coisa, pegar uma grana dele e cair fora. Olha, eles botaram o E.V. na minha cabeça. Eu pensei que ia levar a sua raio de hora, a televisão que eu tinha. De quando levar tudo aí. Mas ele estava muito enganado, né? Foi muito pior do que isso que aconteceu. O Riva, junto com a sua esposa e a sua mãe, foram levados para o lado de fora da casa. Ele foi amarrado em um poste e sem chance nenhuma de contra-atacar, de se defender. Enquanto isso, os bandidos pegaram ali a sua mãe e a sua esposa e abusaram sexualmente delas. Cara, imagina, né? Imagina a raiva do Riva vendo isso, o ódio que ele estava, né? Uma barbaridade dessa com certeza transformaria qualquer homem. E após esse triste e revoltante acontecimento, o Riva foi procurar as autoridades para tentar alguma justiça, né? Mas, infelizmente, ele não obteve nenhuma ajuda, né? O delegado da época disse que não poderia lhe ajudar em relação a isso, porque nem viatura eles tinham. Eu não tenho uma viatura para colocar a serviço do senhor, não. E olha só que doideira. Depois disso, o Riva ainda foi até a Rota pedir a ajuda da Rota. Também não obteve muito retorno. E só que com isso, os traficantes ficaram sabendo que ele foi caguetar geral ali para a Rota. Então, ele estava ali meio que quebrando a lei do silêncio. E a partir desse momento, os traficantes ficaram ainda mais com ódio de Riva e começaram a caçá-lo. Eu procurei a Rota e os caras souberam que eu tinha anunciado. Daí pra frente, meu companheiro, minha vida virou um inferno. Os caras começavam a caçar o 24 horas por 24 horas. Pra matar. E com medo de outra represália, o Riva mandou que sua mãe e a sua esposa voltassem para o Nordeste enquanto ele continuava em São Paulo. O nascimento do justiceiro Riva. Com o passar do tempo, o nosso futuro justiceiro percebeu que ele não era o único a passar por esses perrengues ali na região por conta desse modo de agir dos traficantes. Dois de seus amigos ali da região, o Zé Magrela e o Didi, eles também passavam por casos parecidos e passaram também por casos de que parentes foram abusados por esses bandidos. E quando os três se reuniam, eles se queixavam juntos aí dessa injustiça e reclamavam, enfim. E tentavam planejar algo pra tentar dar a volta por cima contra esses marginais. Bom, mesmo marcado e perseguido pelos bandidos, o Riva ainda morava na mesma favela. E essa ousadia durou até uma nova tentativa de homicídio por parte dos criminosos que invadiram a sua casa dessa vez sem nenhuma conversa, já entraram metendo pipoca em tudo. Depois desse atentado que ele sofreu, o Riva finalmente decidiu sair dali. Ele sabia que sua vida estava em risco. Por sorte, no dia desse atentado, ele não estava no local. E quando ele viu o que estava acontecendo, ele se escondeu em um beco até as coisas se acalmarem. Depois disso, ele acabou indo pra casa de um amigo e, posteriormente, ele foi morar com seu irmão. Morando em outro local, a vida de Riva parecia ter voltado ao normal, na medida do possível. Ele acabou conhecendo a sua segunda esposa, que ficou grávida. Então, parecia que tudo estava tranquilo em sua vida. Até que, num belo dia, o Riva estava passeando com a sua atual esposa e, pra sua sorte, alguns dos antigos traficantes que conheciam ele o viram. E mesmo ele junto com a sua mulher do lado, grávida, os traficantes sem dó começaram a atirar nos dois. Nesse novo ataque, eles conseguiram fugir, mas foram atingidos também, sobreviveram. E, cara, a sua esposa acabou perdendo o seu filho. Mano, cara, puta que história, né, véi? Eu achei que ele tinha só mandado a mulher pro Nordeste de novo e estava junto ainda, entendeu? Mas, de certo, passou muito tempo, né? De certo, já sabe, esses webnamoros aí de longe aí, né, mano? Mano, difícil de tudo aguentar, né? Se hoje, com um monte de WhatsApp chamado Divide, não dura? Imagina aí, porque era só na cartinha? Sabe quando. Bom, felizmente, eles conseguiram sair com vida, né? Mas o filho que eles esperavam acabou falecendo. E aí, isso despertou de novo a ira de Riva. Cara, imagina como ele deve ter ficado puto, né? Com certeza. Bom, revoltado com tudo isso que já tinha ali acontecido durante a vida, né? Ele resolveu começar a agir por conta própria. Eu acho que qualquer um no lugar dele faria exatamente a mesma coisa, né? É a verdade. Nascia ali, então, o pesadelo dos criminosos. Riva, o justiceiro. Bom, seu primeiro ato contra a bandidagem foi contra um maldito que abusou de uma menina de 14 anos. O Riva chamou seus amigos, igualmente puto, com os bandidos, o Zé Magrela e o Didi. Os três pegaram esse maluco e o espancaram sem dó. Depois, é, o amarraram em uma árvore para entregá-lo para a polícia. Depois desse primeiro ato, houve uma nova retaliação contra a Riva. Os outros bandidos amigos desse, que tinha sofrido aí nas mãos do Riva, sequestraram o irmão do Riva. Olha, cara, que merda, hein? Que história, hein, véi? Dá um filme essa história aqui. Prêmio Nobel, Otto. Prêmio Nobel. Bom, e o irmão do Riva nunca mais foi visto, nem seu corpo foi encontrado. Lógico, o ódio de Riva aumentou ainda mais por esses marginais, né? Que um dos principais traficantes da época, da região, que era conhecido como Nego Cão, ele sempre mandava ameaças para o Riva através de seus amigos. E num determinado dia, o Nego Cão foi até a casa do Zé, do Zé Magrela, um dos amigos do Riva, para cobrar esse tal pedágio. O traficante já chegou ali apontando a arma para ele, e a esposa de Zé, desesperada, disse que iria até a casa da sua mãe para pegar o dinheiro e entregar para ele. Só que ao invés dela ir até a casa da mãe dela, ela foi até a casa do Riva e pediu ajuda. Bom, e o justiceiro, sem medo nenhum e com sangue nos olhos, obviamente, foi até a casa do Zé pronto para dar um presentinho para o Nego Cão. Chegando lá, eles iniciaram um confronto, um intenso tiroteio que durou ali alguns minutos e acabou com o Riva sendo o vencedor, matando o filho de uma p... Você com relação às boas energias que emanam da sua pessoa, tenha um bom dia. Após isso, o nosso Frank Castle Tupiniquim, ele pegou gosto de ver Bandido Moro. Ele e seus amigos, então, formaram um grupo de extermínio que não só matava traficantes, mas também estupradores que atuavam na favela. A partir disso, ele passou a receber um grande apoio por parte da comunidade, que já não aguentava mais sofrer nas mãos da criminalidade. O Riva passou, então, a ser visto como um herói pelas pessoas, já que ele conseguia dar um pouco de segurança para as mesmas. Aí o morador falou, ó, olho por olho, dentro por dentro, né? Como a lei de Moisés está escrita na Bíblia. Hoje eu vejo. Tomou um revólver, me deram um revólver, né? O pessoal incentivou muito também. Mas nem tudo são flores. A prisão de Riva. Como sabemos, diferentemente dos marginais, os justiceiros sempre costumam ser presos. Uma ironia, não é? Bom, e não foi diferente com o Riva. Em 1989, ele foi para a cadeia, acusado de 30 homicídios. Ele negava, obviamente, a maioria deles. O Riva chegou a ficar preso no famoso Carandiru. Estava lá quando aconteceu o massacre. Por sua sorte, ele estava em outro pavilhão. Ele também passou um tempo aqui perto, tá? Aqui perto de Taubaté, no P2, de Tremembé. Cara, os caras famosos, aqui perto, passou aqui perto, pô. Bom, até que no dia 9 de abril de 2010, o Rivinha, ele foi solto. Vive ali na época do massacre do Carandiru. E ali eu sobrevivi. Com 22 anos de pena tirada, peguei uma pena de 162 anos. E hoje eu estou livre para a glória e honra do Senhor Jesus. E hoje, parece que ele se converteu, vive uma vida bem mais tranquila, né? Virou pastor aí. Não sei se virou pastor, mas ele segue hoje a palavra de Deus, além de ter virado cantor. Não virou pastor, não virou cantor. Ou virou pastor e cantor também, não sei. Se quer vitória, se prepara e receba. Bom, e aparentemente ele até tem um canal aqui no YouTube, só que já faz mais um ano que ele não posta, né? Se chama Rivadavia Serafim. E diferentemente e felizmente da maioria dos justiceiros, Riva ainda continua vivo, né? E mais do que isso, solto. Por um lado, eu fico feliz que ele está bem, se converteu. Por outro lado, eu fico triste porque ele poderia estar limpando a rua desses vagabundos que atormentam o cidadão de bem. Sugestões para os próximos vídeos, me envia no Instagram ou pode comentar aqui embaixo mesmo. Até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.